A franquia Ghost Recon é enorme, aí com tantas opções, as pessoas realmente ficam confusas aí de por onde devem começar, quais são as conexões entre as histórias e tal, os jogos né, de uma forma geral, então vamos falar sobre isso hoje, beleza? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de falar com vocês aqui sobre essa dúvida tão comum na comunidade de Ghost Recon, principalmente entre os mais novos, evidentemente né, Ghost Recon é uma franquia enorme, como eu já disse, são mais de 20 anos, mais de 10 jogos, e aí quando alguém tá chegando, é inevitável sentir essa necessidade de conhecer um pouco mais do background do jogo né. Ghost Recon Future Soldier, Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint são os títulos mais recentes da franquia, e até por isso eles são os mais conhecidos né, mas será que eles são a melhor porta de entrada pra franquia, ou você necessariamente precisa jogar o primeiro Ghost Recon lá de 2001 pra poder conseguir acompanhar direitinho? Então, eu vou responder aqui essas e outras questões, mas antes, manda aí esse headshot certeiro no like, beleza? Já aproveita e compartilha o vídeo, porque essa é uma grande dúvida da comunidade, então esse vídeo aqui vai ser útil pra muita gente, compartilha à vontade aí, beleza? E, logicamente, se você é novo por aqui, guerreiro, então seja muito bem-vindo, inscreva-se, porque esse tipo de conteúdo que você tá vendo aqui, você só encontra nesse canal aqui, beleza? Que satisfação, aspira! Então, senhores, primeiramente eu quero dizer que não existe uma regra geral dizendo comece por esse ou por aquele jogo, ok? Vamos entender isso. O que existe, na verdade, são sugestões que alguém que conhece um pouco mais a fundo a franquia pode passar pra quem tá chegando agora nessa série de games, ok? E eu tô aqui exatamente pra poder fazer esse papel. Já tenho um pouco mais de conhecimento, já acompanho a franquia há bastante tempo e tenho propriedade pra poder falar esses atalhos, né? Pra onde você deve começar, o que você deve deixar de lado, pelo menos num primeiro momento, se depois você quiser voltar e revisitar lá determinado jogo, determinado livro, determinado quadrinho, enfim, num outro momento. Mas o que deve ser priorizado nesse momento agora que você tá chegando, né? Eu quero abrir um parênteses aqui pra poder agradecer a todos que têm doado aí pelo Pix, pra poder ajudar com a placa de vídeo, beleza? Eu acho que essa semana a gente acaba com essa novela. Se você ainda não fez sua doação, faça. Meu Pix tá aparecendo aqui na tela e eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, ajuda lá pra poder a gente finalizar logo essa novela, poder voltar a fazer as lives, que eu tô doido pra fazer, beleza? Vamos fazer um brinde aqui a isso, porque, ó, essa semana foi correria total. Total. Tô precisando realmente de uma cervejinha aqui. Vamos lá? Toma cachaça, caralho! Vamos lá, então. É importante lembrar que Ghost Recon não é o tipo de franquia que tem sequências diretas, assim. Quer dizer, com exceção dos Advanced Warfighter 1 e 2, que tem histórias conectadas. E, mais recentemente, Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint, ok? Que também tem ali algum tipo de conexão. Se você já jogou os dois, você já deve saber que existe uma conexão. Se você tá chegando agora, você, evidentemente, não deve saber qual é essa conexão. Mas, digamos que é uma conexão paralela. Aí, nesse caso, caso você queira jogar o Advanced Warfighter, que jogue os dois, né? Ou, caso você queira jogar o Breakpoint, comece primeiro pelo Ghost Recon Wildlands, que assim você vai dar continuidade à história. Os outros você pode jogar meio que da forma que você bem entender. Normalmente, quando esse tipo de pergunta aparece aqui nos comentários, né? E até aparece com uma certa frequência, sempre tem aquele pessoal que aparece dizendo aqui, Ah, começa pelo primeiro. O primeiro é sempre a melhor porta de entrada e tal. E essa informação, apesar dela não estar errada, ela tá correta, porém, ela não está totalmente correta. É lógico que jogar o primeiro jogo de qualquer franquia sempre vai ser uma boa porta de entrada pra essa franquia em questão. Só que aí a gente precisa levar em consideração outros fatores que influenciam diretamente nessa escolha. Como, por exemplo, a data de lançamento. Um jogo muito velho, com mecânicas ultrapassadas, com gráficos bizarros, ele acaba afastando muita gente, né? Se fosse feito, por exemplo, um remake ou um remaster dos primeiros jogos, eu indicaria tranquilamente. Mas, hoje em dia, o Ghost Recon 1 e o 2, eu só recomendo mesmo pra quem realmente é muito fã e quer jogar todos pra poder ter essa experiência e tal, mas eu só indico pra essas pessoas mesmo. Eu digo isso porque eles são jogos que realmente envelheceram muito mal e que dificilmente ia agradar esse pessoal de hoje em dia, que é uma galera bem mais exigente. Do ponto de vista das histórias, geralmente elas são muito boas. Em todos eles, tem mais ou menos um padrão, com uma ou outra exceção. Essas exceções vocês sabem quais são. Se você acompanha o conteúdo aqui do canal, você sabe que, por exemplo, o Ghost Recon Breakpoint, ele é um dos pontos mais baixos em relação à história dentro da franquia. O Predator é outro que também tem uma história não muito boa. Mas os outros meio que se nivelam, com alguns destoando assim, né? Sendo melhores e outros meio que ficando ali na coluna do meio. Mas, de qualquer forma, como eu já falei, eu não recomendaria esses primeiros pra começar. Sobre Ghost Recon Advanced Warfighter 1 e 2, que é considerado por muita gente como os melhores jogos da franquia, eles até podem ser boas alternativas pra você começar. Se você tiver um Xbox ou um PC bom pra poder emular, esses jogos tiveram upgrades gráficos bem significativos. Eles estão bem bonitos, mesmo no Xbox. Se você pegar o Xbox Series X aí, até o One X, eles estão bem bonitos. E pode sim ser uma ótima porta de entrada. Agora, só lembrando que você precisa ter pelo menos um inglês básico, porque eles não são localizados pro nosso PT-BR. Então, tem essa dificuldade aí. E aqui a gente chega nos games que hoje são os mais acessíveis e que acho que são as melhores portas de entrada, que são os que eu já citei no início do vídeo aqui, que são Ghost Recon Future Soldier e Ghost Recon Wildlands. Mas tem um porém aqui, que é o fato do Ghost Recon Future Soldier, ele não ter uma versão pra PS4 e pra PS5. Se você tiver um PC ou um Xbox, você pode ir sem medo no Ghost Recon Future Soldier, ok? E aí depois você passa pro Wildlands, vai pro Breakpoint, enfim, pode voltar pros outros se você quiser. Aí fica por sua conta. Agora, caso você seja do PS4, aí fica mais complicado, porque você tem que ir direto no Wildlands mesmo. Não tem jeito. Não tem versão do Future Soldier. Inclusive, é um dos maiores pedidos da comunidade que esse Future Soldier, ele chegue pro PS4, PS5 e tal. Mas não, até hoje, nada. Então assim, qualquer um desses dois jogos que eu falei, eles vão introduzir você relativamente bem nesse universo de Ghost Recon. Lógico que vão ficar pontas soltas e tudo mais, e aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais se você quiser essas respostas. Mas no básico, você vai ter bons jogos, com boas histórias e, digamos assim, com uma boa contextualização do que é Ghost Recon. Aí agora é aquele momento que com certeza vão comentar aqui embaixo. Mas e o Breakpoint? Eu não posso começar por ele? Pode, lógico que pode. O Ghost Recon Breakpoint é um excelente jogo, eu gosto dele também. O problema é que ele não é um bom Ghost Recon. Eu vou explicar melhor isso. O Breakpoint, ele representa pra franquia Ghost Recon o que representa o DMC pra franquia Devil May Cry. Quem já jogou aí vai entender essa analogia. Ele representa o que Metal Gear Rising representa pra franquia Metal Gear. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele é um bom jogo, mas como esses que eu dei como exemplos aqui, ele fica muito destoado dentro da franquia, sabe? Porque ele introduz algumas coisas que não estavam na franquia até ali e que foram pontos, assim, de uma divergência muito grande na comunidade. A gente pode citar como exemplo aqui em Ghost Recon Breakpoint, a RAID, por exemplo, né? Que até hoje divide muito a comunidade. O pessoal que é mais antigo na franquia odeia a RAID, né? E o pessoal que é mais novo, que veio principalmente de outros jogos, tendem a gostar mais da RAID. Mas de uma forma geral, a RAID divide muito a comunidade. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Então, por esse motivo, eu não recomendo que você comece por ele. Mas se você já tiver jogado Ghost Recon Wildlands, aí sim, vale a pena jogar ele, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês também, então comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Me sigam aí nas redes sociais pra conferir mais conteúdos como esse. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho